Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um videozinho pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma flor em magenta com preto em onistroke. E pra começar eu vou fazer a matização do magenta primário com o preto. O pincel que eu tô usando é o 421 nº2 da Keramik. Vou carregar numa ponta o magenta primário e na outra ponta o preto. O preto somente pra dar profundidade, então eu vou deixar o magenta primário predominar. E vou começar a fazer 5 pétalas em coração. Enquanto seca, a gente vai fazer a matização do verde musgo, verde maçã e branco. O verde musgo e verde maçã são da Naturicolors. E o branco é o PVA cintilante da cor FI. Vou pegar um pinguinho de branco e colocar um pouco de branco na matização junto com o verde maçã. verde maçã. E vou começar aqui a fazer duas pequenas folhinhas. E se você já está gostando desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe nas redes sociais pra ajudar o canal a crescer. Assim, eu vou postar muito mais vídeos pra vocês. E se é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Ativa o sininho da notificação pra não perder novidades, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Lembrando que a lista de materiais eu vou deixar no final do vídeo. E se vocês quiserem adquirir esses e outros materiais pra adesivo ou até mesmo adesivos de unha, eu vou deixar o link na descrição. Nesse link aí, vocês vão poder acessar o catálogo e também conferir as minhas redes sociais. Vou dar uma pausa pra secar e vou fazer a matização novamente do preto com magenta primária. E a gente vai passar novamente uma ademão. E a gente vai passar novamente uma ademão. A base que eu estou usando de fundo é a nova base da Arte Capricho. É uma base protetora pra película. Efeito mate. Ou seja, ela é uma base fosca desenvolvida diretamente pra adesivo. Além dela facilitar pra fazer a decoração, dando aderência à tinta e ao pincel. Ela também é de longa duração. Então, suas películas vão ficar maleáveis por muito mais tempo. Essa base, ela ainda não está disponível no catálogo. Mas assim que ela estiver disponível, eu vou estar divulgando nos vídeos. Feito isso, agora eu vou dar uma pausa. Vou esperar novamente pra secar. Enquanto isso, eu vou retomar lá nas minhas folhinhas. Eu vou fazer a matização novamente das folhinhas, tá? Que eu gosto de ver de bem vivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Agora eu vou dar uma pausa. Vou esperar secar. Pra gente fazer a parte de dentro da nossa flor. Pronto, pessoal. Agora tá seco já a nossa florzinha. Vamos pegar, então, fazer a matização. Eu vou aproveitar aqui um pouquinho da minha mesma matização. Só vou fazer mais pra baixo ali, porque o espaço tá pequeno. E no lado do magenta, eu vou colocar um pouquinho de branco. Desse modo aqui. E aqui, bem no centro da flor, eu vou fazer a parte de cima do botão. E aqui também. Feito isso, eu vou esperar secar. Vou passar a segunda de mão. Prontinho. Agora que tá seco, eu vou fazer uma curvinha aqui no meu botão. Eu vou pegar do meio, puxar pro lado. E daqui do lado, eu vou puxar pra dentro. Vai ficar o parzinho dessa forma. E depois que estiver seco, a gente vai puxar como se fosse umas virgulazinhas pra dentro. Esse movimento aqui. Importante esperar secar bem, pra que não saia arrastando a tinta, como se tá arrastando aqui. Agora, a gente vai passar pra fazer o contorno. Vou usar aquela misturinha que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. E o filete que eu vou usar da Sinuart SFB0148, número 0, adaptado. Vou carregar aqui e vou começar a fazer os contornos. E aí E aí Prontinho. Agora, eu vou pegar aqui a minha tinta branca. Vou usar a minha tinta branca. Vou usar a minha pena de mosquito. E vou colocar pistiluzinhos. Esses pistiluzinhos aqui, eles devem ser colocados aleatoriamente, tá? E pra dar o toque final, eu vou usar uma tinta tratada pra carimbo, que eu sempre uso. E o carimbo de margarida. Essa micro margaridinha aqui, que eu uso muito nas minhas decorações. E pra vocês adquirirem esse modelo e muitos outros, só entrar em contato com a Stephanie Maxx. O número do contato dela vai estar na descrição. Só clicar no link e solicitar pra ela lá o catálogo e os valores. E ela envia para todo o Brasil, tá? Vou pegar aqui o caviar dourado. Um milímetro. Esse caviar aqui é de metal, ou seja, ele não mancha. Es surfaces. Hubert. Pra Restaurant. Pz. Please introduce poll 빨 ondecible oNS. Um milímetro antes de dar um quadril... Um milímetro antes deão tapar, mas ligas com uncomfortable daqui. Um milímetro antes de manaki dia. Tio. Marolas com caliço. O extrato que eu tô usando aqui é 1.8 milímetros, esse é o cristal AB Fortacor. E prontinho, pessoal! Está pronta a nossa decoração. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. E é isso aí, pessoal! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri